Conheça o Kirby Café, um café temático inspirado no game da Nintendo no Japão. Estabelecimentos temáticos que homenageiam franquias de sucesso não são novidades, principalmente no Japão. O país já recebeu restaurantes baseados em Resident Evil e Dark Souls, para citar alguns. Mas nenhum deles é tão charmoso quanto o café temático de Kirby, que será inaugurado em agosto na Terra do Sol Nascente. No estabelecimento serão servidos diversos pratos e bebidas inspirados em elementos que fazem parte da franquia do jogo Kirby da Nintendo. Que tal experimentar panquecas com a carinha de Kirby? O então delicioso Parfait Dor de chocolate e banana inspirado em Meta Night. O café temático terá também uma lojinha, onde serão vendidos diversos produtos relacionados a Kirby, como bolsas, almofadas e até capinhas de celular iPhone. Os clientes que adquirirem certos produtos também receberão como brinde uma linda miniatura em 2,5 dimensões de personagens conhecidos da franquia. Além disso, aqueles que gastarem mais de 2 mil ienes na loja, também receberão uma sacola exclusiva. O restaurante que já tem site disponível será inaugurado em várias localidades do Japão. Osaka será a primeira província a ser agraciada com a novidade no dia 5 de agosto, seguido de Nagoya no dia 24. O restaurante também chegará a Tóquio, mas a data ainda não foi divulgada. E aí A hora de fazer essa questão com a novidade no dia 24 de agosto, seguindo, está com a novidade no dia 25 de agosto, tá com o viro.